Estamos falando agora sobre o Hospital Regional de Três Lagoas, gente, porque o Hospital Regional Magi de Tomec de Três Lagoas já está pronto e já começa a receber os equipamentos para entrar em funcionamento. Dos mais de 3.600 equipamentos necessários para que o Hospital Regional de Três Lagoas comece a operar, 87% já foram adquiridos e estão sendo entregues, a exemplo das 88 macas hospitalares que chegaram no início desta semana. Para a compra dos itens, o Ministério da Saúde destinou 36 milhões de reais, dos quais, além das camas, já foram comprados aparelhos como ressonância nuclear magnética, tomografia, raio-x, ultrassom, arco cirúrgico, entre outros. O Hospital Regional de Três Lagoas custou 56 milhões de reais, parte do recurso é oriundo do governo do Estado e o restante de financiamento do BNDES. O hospital foi construído às margens da BR-158 e será referência na região. Na semana passada, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, e o secretário de Governo, Eduardo Rocha, visitaram as instalações do Hospital Regional. Durante visita, o secretário falou sobre o processo para a contratação da empresa que vai administrar o Hospital Regional. Nós estamos no processo de chamamento da organização social que vai começar a comandar, a gerenciar, para fazer a governança do Hospital Regional de Três Lagoas. O processo foi aberto no dia 18 de janeiro. Estamos na fase de contestações entre as cinco organizações sociais que foram classificadas ou qualificadas para participar desse processo, mas nós acreditamos que no dia 24 de fevereiro a gente ultime todo o processo de saber, a gente pode dizer, 24 de fevereiro a gente possa ter o desfecho final da entidade, da organização social que vai comandar o Hospital Regional de Três Lagoas. E a partir dessa definição nós vamos marcar a data. Construída em um terreno de mais de 26 mil metros quadrados, o prédio de 15 mil metros quadrados conta com blocos setorizados. No bloco A vão funcionar os serviços de enfermagem, de urgência, de psiquiatria, diagnóstico, tomografia, ressonância magnética, raio-x e ultrassonografia. A estrutura contará com ambulatórios, leito, centro cirúrgico, auditório, salas de aulas, laboratórios, esterilização e área técnica dos equipamentos de climatização do centro cirúrgico. No bloco B vai funcionar a farmácia, hemodinâmica, diretoria, coordenação, pediatria, alojamento, enfermaria, isolamento, elevador e escada de acesso para o bloco A e E e casa de máquinas. No bloco D serão instaladas a lavanderia, cozinha e vestuários. A unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores não apenas de Três Lagoas, mas de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria.